Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto, né, para a gente fechar a nossa pauta policial. Ei, Alfredo, hein, o SAMU foi acionado para resgatar um idoso, meu amigo, que estava caído na BR-262. O que aconteceu com ele? É, Israel, era quase meia-noite, quase virada de noite para madrugada. A Polícia Rodoviária Federal e o SAMU foram chamados ali próximo a um recinto de leilãos na BR-262, na saída para Brasilândia, no Anel Viário, aonde uma pessoa estaria caída na rodovia. Um motorista de caminhão parou o veículo quase que próximo a essa vítima, se assustou com essa vítima caída ao solo, chamou o SAMU e no local eles constataram que a vítima teria escoriações e um ferimento na cabeça. O que leva-se a entender que a vítima teria sido atropelada. Não havia nenhum outro veículo próximo e a polícia e também um médico do SAMU acredita que a vítima teria sido atropelada e deixada no local e o autor desse atropelamento fugido sem emprestar os socorros devidos. A vítima de 65 anos estava alcoolizada, estava desorientada, não se sabe por conta do choque na cabeça ou por conta do álcool, mas não tinha fraturas, não tinha ferimentos graves, foi imobilizada e levada para o hospital auxiliadora. De acordo com as informações, essa vítima é catadora de produtos recicláveis e o local é escuro, Israel, não tem iluminação artificial, não tem poste, não tem iluminação e a pista é estreita, não tem acostamento, não tem uma faixa que dá para as pessoas passarem. E devido ao horário de saída de fábrica, muitas pessoas aproveitam o trecho para poder passar de bicicleta ou a pé para poder ir nos bairros Guanabara, Vila Maria, na região sul e acaba disputando o trânsito com os caminhões. E acredita-se que esse idoso estaria ali catando alguma latinha, algum material naquela região e acabou ali se desorientando com os faróis, indo para o próximo leito carroçável ali da via, aonde acabou sendo colhido por algum veículo e durante esse atropelamento acabou sendo lesionado e largado para trás. Não se sabe se foi um carro, um caminhão. A sorte desse idoso foi que ele não teve fraturas sérias devido ao atropelamento e por ter caído na via durante a noite ali, numa via sem iluminação, de não ser atropelado por um caminhão, já que o local passa ali diversos caminhões pesados, caminhões aí carregados com eucalipto, com minério que passa pela região para poder ter acesso ao estado de São Paulo ou Campo Grande ou Brasilândia. Felizmente, o local é controlado por radar, é 40 km por hora a velocidade do local, o que auxiliou para que esse idoso pudesse não ser mais uma vítima fatal nessa rodovia que já tem números altíssimos de registros graves. Agora, fica para a Polícia Civil, a 2ª DP, investigar o caso e tentar identificar o que de fato aconteceu e ser atropelado, qual veículo atropelou esse idoso e por que o autor desse atropelamento fugiu sem prestar os socorros. A gente fica na torcida que a polícia consiga realmente identificar esse condutor para que ele seja responsabilizado sobre esse acidente e que bom que o idoso também passa bem. Agora, Alfredo, para a gente fechar nossa pauta, infelizmente, né, Alfredo, isso também acontece com muita frequência e nos entristece muito, que é a violência doméstica. Um homem de 38 anos foi preso após deslocar o braço de sua companheira, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Foi ontem à tarde, o delegado da DEAN, doutor Matheus Palmas, junto com os investigadores, receberam a informação de que uma mulher de 32 anos teria sido agredida pelo companheiro, um homem de 38 anos. Violência essa que foi tão grave que chegou a deslocar o braço dela de posse das informações e com o endereço e também o local onde encontraram a vítima. Os policiais foram até o local e localizaram a mulher, que estava com bastante hematomas e com esta lesão no braço, com o braço deslocado. Para os policiais, a mulher relatou que teria sido agredida pelo marido, companheiro, de 38 anos e xingada. Os policiais, então, fizeram rondas pela região e conseguiram localizar o suspeito homem de 38 anos escondido na casa de um dos vizinhos. O homem ex que recebeu voz de prisão e foi levado para a DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Lá, o homem de 38 anos, que tem passagens por tentativa de homicídio e violência doméstica, foi autuado em delito flagrante e levado para a carceragem da primeira Delegacia de Polícia Civil, aonde ficará à disposição da Justiça. A mãe do autor também foi levada para a Delegacia para prestar esclarecimentos, que, segundo a vítima, ela teria presenciado a sessão de tortura sofrida pelo filho dela. E a mulher teve que prestar esclarecimento para os policiais, esclarecimentos que foram anexados no boletim de ocorrência e serão parte crucial no inquérito, a qual será feito pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Agora, lá na carceragem da primeira Delegacia de Polícia Civil, o homem de 38 anos aguardará pela audiência de custódia para saber se vai responder ao processo em liberdade ou seguirá preso no presídio de segurança média enquanto o processo segue analisado pela Justiça até que seja terminado o inquérito da Polícia Civil, Israel. Que situação, né? Você vê que a mulher...